O Fortaleza acertou a transferência do atacante Moisés ao Cruz Azul do México e o clube já definiu o substituto, se trata de Jefferson Savarino Eu sou Vinícius Matins e você está no canal 4 Linhas Então para estar ajudando esse trabalho independente, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo Sem mais delongas, roda a vinheta, bora para o conteúdo Jefferson Savarino é um atacante de 26 anos venezuelano, atleta do Real South Lake City dos Estados Unidos Ele atuou aqui no futebol brasileiro entre 2020 e 2022 no Atlético Mineiro Daquela altura, em 2020, quando ele veio para o Galo, foi o técnico Dudamel, também venezuelano, que pediu a contratação do atleta E ele até se destacou no Galo, num primeiro momento foi titular indiscutível Até o início de 2021 ele teve bastante minutos, mas depois ele teve uma certa lesão Foi para o banco de reservas e aí depois teve um pouco mais de dificuldade para atuar De qualquer forma, ele teve mais de 40 participações diretas em gols Seja em gols de fato ou assistências Em menos de 100 partidas pelo Atlético Mineiro Então números bem bons para um atleta que nem sempre foi titular pelo clube Nessa temporada, pelo clube dos Estados Unidos, foram 13 partidas disputadas 5 gols e uma assistência Mas isso tudo porque o atacante Moisés está vendido ao Cruz Azul do México Os valores ainda não foram difugados Mas a informação que chega lá do país É que era impossível financeiramente o atleta recusar essa oferta Então ele deve provavelmente ser anunciado pela equipe mexicana E o Fortaleza tem um interesse no Savarino para substituir o atleta O Boisés que inclusive estava se destacando nessa equipe do Fortaleza O jogador de um drible muito forte Jogada de mano a mano, jogada de um contra um Na minha humilde opinião É o cara que nesse quesito Nessa jogada de um contra um, de mano a mano, de drible Tinha até esse momento O melhor do país é o jogador que tinha essa melhor capacidade E uma perda forte, uma perda grande do Fortaleza O atleta deve jogar, vai jogar no México E o Savarino foi o escolhido do técnico Juan Pablo Ruivoda Para substituir o atleta Mas afinal as características são parecidas O jogador supriria essa ausência do Moisés? Acho que sim, tá? Fazendo uma comparação por característica Acho que o Moisés tem uma capacidade de drible melhor que o Savarino Mas acho o Savarino mais completo Inclusive no Atlético Mineiro ele não só atuou pelas pontas São jogadores pontas, atacantes de beirada E o Savarino atuou tanto pela direita quanto pela esquerda Mas também em alguns momentos no galo ele atuou mais centralizado Então é o cara que pode também suprir alguma ausência Seja por lesão ou por qualquer outra situação Que algum jogador mais avançado Ou seja um centroavante ou meia que atue mais perto do centroavante Não possa atuar e o Savarino pode sim fazer essa função É veloz, tem drible Consegue finalizar com a perna esquerda também Apesar da ambidestria dele que a gente costuma chamar Não é tão grande assim Mas é um atacante que tem uma característica Bem parecida com o Moisés Sim, o trabalho, a captação, o scout do Fortaleza É algo louvável Muito bom e já está se destacando há um certo tempo Então eu acho que seria uma boa contratação do Fortaleza É claro que o atleta com o clube dos Estados Unidos tem contrato até 2025 Então ou o Fortaleza vai pagar para contratar o atleta Ou vai tentar uma proposta por empréstimo Cara, e seria um jogador que eu acho que vai ajudar bastante Vitorioso, foi campeão brasileiro Campeão da Copa do Brasil Campeão da Supercopa É um cara que acumula passagens pela seleção venezuelana Lá nos Estados Unidos ele estava jogando também No Galo, no seu melhor momento Ele teve uma lesão e depois teve dificuldade para voltar Mas eu acho que tem qualidade Acho que pode se encaixar perfeitamente nessa equipe do Voivoda É claro que o técnico argentino muda a todo momento o sistema A formação que a gente costuma chamar 4-3-3, 4-4-2 Sistema com 3 zagueiros Ele muda a todo momento Mas acho que o Savareno pode ser importante Quando o Fortaleza, por exemplo, atuar no sistema com 3 zagueiros Ele pode fazer essa ala quando o Fortaleza ativer a bola É claro que quando a equipe for se defender Ele vai realmente se defender como atacante Não como lateral direito Mas com a bola ele pode fazer esse corredor É um cara que tem velocidade Que tem um bom cruzamento Que chega ao fundo No 4-3-3, por exemplo, que o Voivoda também utiliza Ele pode fazer as duas pontas Pode jogar de falso 9 No 4-4-2, losango Que o técnico argentino também já utilizou Pode ser um segundo atacante com bastante liberdade Para se movimentar, inclusive O Moisés já fez essa função Então acho que ele de fato deve suprir a ausência do Moisés Com características bem parecidas Pelo momento que o atleta brasileiro estava vivendo Vai ser difícil ele conseguir chegar nesse patamar Talvez o Moisés estava vivendo o melhor momento da sua carreira Um dos artilheiros do campeonato brasileiro Não estava podendo atuar nas últimas partidas Mas foi um cara que se destacou até a quinta Até a sexta rodada Então vai ser difícil o Savarino chegar nesse patamar Mas acho que dando algumas partidas para ele se adaptar Um tempo para o atleta conhecer tanto o Voivoda Quanto o grupo, quanto o clube também O Fortaleza Eu acho que pode ser importante É claro que é apenas um interesse no atleta O Fortaleza está negociando Tanto com o clube dos Estados Unidos Quanto o Savarino Ainda não tem nada certo Mas é para a gente ficar de olho aí Porque as características batem E já foi oficializado Que o Fortaleza de fato Tem interesse no jogador Beleza meus amigos? Se você gostou do conteúdo Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações e curtir esse vídeo Um grande abraço e até amanhã